Boa tarde, sou o professor Breno Amar da Silveira Neto, aqui da Universidade de Brasília, então a convite da Mackenzie, estou gravando essa palestra online, espero que vocês gostem, nós vamos falar um pouquinho dos trabalhos aqui do grupo, essa parte de marcadores florescentes para o imaginamento. Então, essa palestra que a gente vai chamar de síntese de biomejamento com sistemas florescentes, é uma linha de pesquisa do grupo que a gente vem desenvolvendo há bastante tempo, e o que a gente gosta é de estudar esses processos celulares que podem ser visualizados com diferentes sondas florescentes, como essas ilustradas aqui da Molecular Props. Então, quando a gente pensa em marcação celular, a gente pensa demais nos núcleos clássicos como comarinas, floriceínas, cianinas, bodipes e alguns outros, mas a fotoestabilidade deles não é tão boa. Então, a gente resolveu começar a estudar a marcação de estruturas com núcleo benzotia-diasolas, BTBs, que até então não tinham sido usados para esse propósito. São estruturas em gerais estáveis, tanto em solução quanto em sólidos, normalmente vem a responder com seletividade dentro das células, elas são de fácil manuseia e estocagem, têm boa intensidade de fluorescência e costumam ser estáveis no estado excitado. O que significa? Que elas relaxam sem degradar. Então, nós escrevemos dois reviews sobre as propriedades desses compostos, em 2013, de forma geral, aqui no EUJOC, e também em 2013, introduzindo ele como uma nova classe de marcador mitocondrial. Então, quando a gente pensa em biologia molecular, a gente tem diversas possibilidades de aplicação de luz. Em 2007, o nosso grupo publicou a primeira aplicação de uma molécula orgânica derivada de BTD para detecção seletiva de DNA dupla fita. A gente fazia a detecção e a quantificação. E depois, em 2010, a gente fazia a utilização deles como probes para PCR em tempo real. Mas a gente queria desenvolver o aspecto do bioimajamento utilizando esses derivados. Então, a gente queria a seletividade celular, especificidade de interação, tudo baseado no planejamento da arquitetura molecular desses compostos. Então, nós iniciamos a síntese de dois derivados, o 4A e o 4B, utilizando o 3A e o 3B, sendo que o 3A e o 3B já eram conhecidos da literatura. Quando a gente foi para os testes em célula, o que a gente observou é que quando a gente utilizava o comercial, o DAP, a gente tinha realmente a marcação do DNA dupla fita. Mas, aqui, como vocês podem ver, havia um vazamento. Quando a gente usava os dois conhecidos, a gente marcava a DNA dupla fita dentro da célula, mas o que acontecia? Essa marcação, apesar de parecer bonita, não era tão boa, porque esses compostos muito pouco solúveis precipitavam e matavam a célula. Já os derivados de BTD, por serem mais solúveis, tem muito mais pontos de ligação de hidrogênio com a molécula da água, que vocês podem notar, eles se tornaram mais solúveis e não precipitaram. Então, a gente tinha uma marcação muito boa de material de DNA dupla fita dentro das células. Então, isso foi o primeiro trabalho de BTD em que o bioimaginamento foi feito com sucesso. Continuamos estudando, agora, dois derivados monossubstituídos, de dois aminopiridina, então, a substituição de um lado da BTD e do outro ficava o bromo ou ficava o hidrogênio. Colocamos eles dentro das células, células de câncer de mama, MCF7, e observamos, então, a marcação bastante intensa e verde de mitocôndrias. Foram eficientes para diversos modelos celulares e também para a comarcação aqui com iodeto de propídio, que é o comercial vermelho para núcleo. Então, esse foi o primeiro trabalho em que BTDs foram utilizadas para a marcação de material mitocondrial dentro de células, publicado em 2012. Bom, pensamos assim, vamos continuar esse estudo de derivados monossubstituídos. Então, fizemos agora aqui um outro sem a incorporação do grupo amino, um quaternizado aqui, tornando cationico esse nitrogênio para a marcação ser mais eficaz na mitocôndria, porque a mitocôndria tem um potencial negativo muito grande, a sua membrana, mais ou menos de 180 milivolts. Então, derivados cationicos tendem a ser atraídos. E fizemos um bisubstituídos, que eu vou explicar depois. Bom, quando a gente testou os monossubstituídos, e aqui a gente tem o mitotreter red, que é o marcador comercial de mitocôndria, ele é vermelho, aqui está, comparamos com os nossos e vimos que a intensidade de fluorescência desses monossubstituídos era muito baixa. Mais baixa ainda no quaternalizado. Então, o que a gente fez? Bom, vamos aproveitar que esse lado substitui a BTD e gera a afinidade pela mitocôndria, e nesse bromo do outro lado, vamos colocar um grupo que acenda a fluorescência dele. Por isso, aquele derivado bisubstituído. E para nossa sorte, nossa felicidade, a gente viu uma marcação mitocondrial verde, bem mais intensa, que nos permitiu monitorar, inclusive, a divisão celular. Então, esse trabalho foi capa do Journal of the Brazilian Chemical Society, que é o nosso jornal da Sociedade Brasileira de Química. Bom, pensamos assim, vamos então fazer uma nova classe de marcadores mitocondriais, em que a gente pega esse lado aqui de 2-aminopiridina, que a gente havia publicado, e fazemos as substituições do outro lado, seja com Suzuki ou com Sonogashira, para incluir um espaçador CC. Isso feito, então, o que a gente fez? A gente foi testar esses quatro derivados. O primeiro teste deu uma marcação completamente difusa, tanto que podia ser observado no canal do azul quanto no verde, mas não tinha seletividade celular nenhuma. Testamos o segundo com o grupo 4-metoxifenil. nenhuma seletividade, vocês podem ver aqui, é uma marcação bastante difusa, mas muito mais intensa no verde. Então, nós, bom, pelo menos esse grupo tem o efeito de intensificar a emissão de fluorescência. Os com marcadores que tinham a ligação tripla, seja tripla, CC aqui e o grupo fenil, também puderam ser usados nos dois canais, estou mostrando aqui o azul, mais marcação difusa, e o com tripla, com piridina, a gente notou uma tendência para a mitocôndria. Então, o que a gente pensou? Vamos pegar esse que tem a tendência para a mitocôndria e o outro grupo que tem uma intensificação da fluorescência e vamos ver como ele se comporta na célula. E, para a nossa felicidade, a gente tem agora um marcador que é bisubstituído, muito intenso para a mitocôndria, muito intenso e muito seletivo para a marcação mitocondrial. A gente pôde acompanhar todo o processo de divisão celular e observar a distribuição mitocondrial entre os dois núcleos da célula em divisão, pode ver aqui, e acompanhar o processo inteiro. Fizemos marcações multicolores também, utilizando aquela BTD que a gente vê desenvolvido para a marcação do núcleo da célula. Aqui o mitotracker red, a gente pôde ver aqui todos eles combinados, então a intensidade que fica é a colocalização perfeita. A gente descobriu por que aquele derivado desenvolvido no final foi muito mais seletivo, porque ele tinha uma interação muito forte com a proteína transmembrana chamada ANT, transmembrana da mitocôndria. Ele entrava e ficava, enquanto aqui a gente vê os outros quatro no A, B, C e D, eles interagiam e saíam, tinha interações fracas. Então o trabalho que a gente publicou no Chemist, e aí o Front Space Gallery, que é o destaque do número, destacou o nosso trabalho. Fizemos estudos também de internalização de ácido oleico, em que a gente transformou o ácido oleico em um derivado fluorescente de BTD. E a gente observou que tanto a 37 quanto a 4 graus, a internalização era bastante rápida, e havia uma migração para perto do núcleo, na formação, indução de formação de estruturas lipídicas, gotas lipídicas. Por que isso era importante? Porque o ácido oleico era muito utilizado para essa indução de formação de estruturas, de gotas lipídicas dentro da célula. Então são organelas bastante interessantes. E 4 graus, porque a gente enrijece a membrana, e aí nós não temos mais a internalização passiva chamada endocitose, somente através de alguma proteína, a ação dinâmica, a internalização dinâmica, é que a estrutura poderia ser internalizada. Aqui só mostra que de fato estava internalizado. Aqui a gente vê a comarcação que é o dentro de propídio, e mostrando aqui que havia migração das estruturas lipídicas para perto da região nuclear, que é rica em mitocôndria. E que a albumina, a proteína, quanto a fat acid binding protein, a FABP, eram as responsáveis por internalizar a estrutura fluorescente. Então a gente pôde fazer um estudo completo da internalização do ácido oleico. É um trabalho bastante interessante que a gente publicou no Chemical Science, e a Academia Brasileira de Ciência fez um destaque desse trabalho, uma reportagem, porque ele foi o primeiro trabalho 100% de brasileiros publicado na Chemical Science. Bom, a Counts of Chemical Research, uma revista extremamente tradicional, nos convidou então para contar essa história de sucesso da PTDs como uma nova classe de marcadores celulares. A gente fez isso, e a Academia Brasileira então fez um destaque do nosso trabalho com outra reportagem. Recentemente a gente começou a estudar reações intracelulares com BTDs, desenvolvemos um catalisador de paládio hidrossolúvel, esse aqui chamado de PD-MAI, e testamos em reações de Suzuki ou de Buchwald-Hartwick. A gente viu que os derivados com fenil não tinham nenhuma seletividade, mas que aqueles que a gente já sabia que tinham seletividade para a mitocôndria, eles eram formados e migravam para as mitocôndrias, como a gente pode ver aqui nessas outras imagens, em 6, 24, 48 horas. Fizemos com marcações junto com o iodeto de propídeo, um marcador vermelho de núcleo, vocês podem ver aqui, bastante interessante. Então a gente podia usar ensaios multicolores, e desenvolvemos um outro derivado também para a marcação de mitocôndrias, só que agora no vermelho. Então quando a gente fazia aqui a colocalização, a gente via ele amarelado. Então é um trabalho que a gente publicou no Journal of Organic Chemistry recentemente. BTDs híbridas, que é o núcleo BTD, junto com outro grupo também conhecido de fluorescência, que no caso é uma cumarina. Fizemos então marcações extremamente intensas no vermelho de gotas lipídicas. Em verde a gente tem o comercial, o Bodip em vermelho o nosso. E aqui a gente vê as comparações, a intensidade do marcador vermelho desenvolvido era muito maior. Também pela primeira vez em organismos multicelulares, aqui a gente tem o comercial Bodip, ele marca todo o corpo do verme. Enquanto no C-Elegans a gente marcava apenas regiões ricas em lipídios. É um trabalho que a gente publicou também recentemente na CS Ômega. É um trabalho em colaboração com o professor Pili, da Unicamp, em que ele estudava ação de goniotalaminas contra células tumorais, em que ele descreve que a ação dela pode ser mitocondrial. Então nós fizemos um derivado, agora fluorescente, da goniotalamina. E fomos ver se de fato ele estava dentro das mitocôndrias. E vimos que esse derivado estava. E o mais interessante é que quando a gente colocava a goniotalamina junto, a goniotalamina deslocava esse composto da parte em que ele estava dentro das mitocôndrias. Então aqui há um estudo da internalização dele na célula, estudo de controle de espécies reativas de oxigênio. Um trabalho que a gente publicou em colaboração com o professor Pili, lá da Unicamp. Algumas BTDs que a gente planejou falharam. Então, por exemplo, esse aqui que a gente havia publicado era seletivo para mitocôndrias. Este também. Em 2017, o grupo do Rowe e colaboradores publicou que derivados de 4-amino-piridina eram também seletivos para mitocôndria. Mas esse aqui, bisubstituído, não tinha informação. Nós pensamos assim, vamos pegar então essa estrutura básica do 4-amino-piridina e vamos colocar substituições do nitrogênio e vamos fazer então monocarregados e bicarregados uma nova classe de marcadores. Então sintetizamos os compostos, esses 4 aqui que estão no destaque, e começamos a testar. O primeiro testado, que a gente achava que era para mitocôndria, deu uma marcação completamente difusa. Não tinha seletividade para mitocôndria. O segundo foi direcionado para mitocôndria. Então, essa cadeia lateral de 4 contribuiu para a direcionamento e a carga para o direcionamento da mitocôndria. Pensamos assim, vamos aumentar a lipofilicidade da estrutura com uma cadeia maior, porque aí a carga e a lipofilicidade aumentada deve direcionar para mitocôndria. E por último, vamos testar esse aqui, que a gente esperava que fosse fosfônico e mitocôndria, que tinha um grupo trifenilfosfônico, que é um clássico direcionador de mitocôndria. Então, esses dois falharam, esse aqui só teve uma tendência, mas esse aqui, com 8 carbonos na lateral, um ótimo marcador mitocondrial. Aqui a colocalização do mitotracker red com ele, que é o amarelo. Então, o verde, o vermelho, o amarelo, a laranjada. Vamos testar, então, aquele que era com direcionador para mitocôndria, com o grupo trifenilfosfônico, e ele não entrou na célula e ficou seletivo para a membrana celular, um resultado altamente inesperado. Então, esse, apesar de ter sido desenhado para mitocôndrias, foi o primeiro marcador de membrana celular derivado de PTDs. Então, um trabalho bastante interessante que a gente publicou na revista Organic Chemistry Frontiers. Também fizemos outros estudos, como complexos de lantanídeos e hidrossolúveis, que é bastante difícil esses complexos solúveis em água. Então, o que a gente fez? A estratégia de usar ligantes com líquidos iônicos, em que a gente utilizava esse ligante aqui, chamado de mais CEL, em que o ânion é cloreto hidrofílico, então a complexação deveria resultar em estruturas bastante hidrossolúveis. E foi o que aconteceu. A gente observava esse equilíbrio aqui por espectrometria de massas em solução. E quando a gente foi para o teste celular, a gente viu que o diorópio tinha um quente de fluorescência muito forte, mas que o diterbio tinha uma emissão verde muito intensa e seletiva para retículo endoplasmático. Então, um trabalho que a gente publicou no Organic Chemistry. Também fizemos outro estudo desses quatro derivados, composto 1, 2, 3 e 4, sendo que o 2 e o 4 são análogos de Bodip, para estudos de internalização de moléculas orgânicas através de processos endocíticos, que podem ser clássicos ou mediados por clatrina. Então, aqui a caracterização por raio-x dos quatro compostos. E quando a gente viu, foi estudá-los, a gente viu que eles podiam ser utilizados nos dois processos de internalização. Aqui em vermelho a gente tem o anticorpo. E aí, bastante interessante poder utilizar a mesma sonda para os dois estudos. Então, é um trabalho que a gente publicou no KenCon. Também estudamos carbon quanto os dotes, ou c-dotes, que são os nanopontos de carbono, em que a gente utilizou estrume de vaca. Por que estrume de vaca? Porque é uma fonte barata e que ele é basicamente celulose. Então, fizemos uma queima oxidativa controlada para a formação do c-dot, uma derivatização química bastante simples e purificação, e tornamos ele, então, em um composto nanotecnológico bastante fluorescente. Quando a gente olha, então, esse c-dotes modificado quimicamente, a gente olha esses pontos verdes aqui dentro do núcleo. O núcleo está marcado aqui de azul e a gente pode ver aqui em destaque. Esses pontos verdes são os nucleolos. Então, marcadores de nucleolos são bastante difíceis e os c-dotes marcavam nucleolos seletivamente dentro do núcleo. Isso era bastante interessante. Então, é um trabalho que a gente publicou no Chemistry e foi destaque, mais uma vez, em uma reportagem da Academia Brasileira de Ciências. Também trabalhamos, recentemente, com adultos fluorescentes de multicomponentes. Então, aqui a gente testou adultos derivados de UG, que a gente pegava derivados de cumarina aqui em destaque e formamos peptoides fluorescentes. Três desses peptoides não tiveram boas respostas celulares, mas o quarto era um marcador azul intenso de mitocôndria. Então, aqui o azul do peptoide, o vermelho do mitotrachyl red, e aqui a colocalização, essa cor mais rosa. A gente pôde utilizar ele por quatro horas dentro da célula, enquanto o comercial, aqui em vermelho, após 30 minutos já perdia grandemente a intensidade de fluorescência. É um trabalho que a gente publicou no Journal of Organic Chemistry. E a ACS fez um destaque para o nosso trabalho. Um outro exemplo aqui, derivado de hexahidrimidazopiridina, que eu vou chamar de HMP, em que a gente utilizava esse catalisador superácido, derivado de liquidiônico, que nós estudamos no grupo, e na formação desse composto, em que a gente desejava sempre a seletividade trans deste anel aqui, com este anel aqui. E a gente observou uma seletividade de 100%, sempre na formação do anel trans. Como a gente pode ver aqui, uma estrutura de raio-x. E apenas 60 minutos, enquanto que na literatura requeria, até então, a síntese compostos de 18 horas. Fizemos quatro derivados, em que a gente incorporou grupos com marinas nele. E estudamos, por espectrometria de massas, que a transformação acontecia por dois mecanismos concorrentes, mas os dois levavam à formação do mesmo adulto de multicomponente. E um deles foi seletivo para mitocôndrias. Então, é um trabalho que a gente publicou recentemente no Journal of Organic Chemistry. Agradeço ao grupo, aos colaboradores, aqui em destaque o biólogo José Raimundo, que faz essa parte junto com a gente, de via emajamento e nos ajuda na interpretação. O agradecimento aos órgãos de financiamento, a vocês que me convidaram para essa palestra online. Estou aqui de casa fazendo ela, uma experiência nova nesse tempo, mas bastante interessante. E a Royal Society of Chemistry, onde eu sou editor associado na RSC Advances e no JBCS, o nosso The Journal of the Brazilian Chemical Society. Muito obrigado a todos por essa atenção. Espero que tenham gostado.